Olá, primeiro ano! Hoje vamos iniciar a nossa aula com uma história. Olha que legal! Eu sei que vocês amam história. A história que eu vou contar se chama Uma Menina do Seu Tamanho, de Ana Maria Machado. Vamos lá? Era uma vez uma menina. Não era uma menina desse tamanhão, mas também não era uma menina desse tamanhão. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho. E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse. Afinal de contas, que tamanho você imagina que a menina tem? Pense aí. Porque tinha dias que a mãe dela dizia assim, Helena, você já está muito grande para fazer uma coisa dessas. Onde já se viu uma menina do seu tamanho? Chegar em casa assim, tão suja de ficar brincando na lama? Venha logo se lavar. Então, ela achava que já era bem grande. Será que o tamanho que você imaginou antes estava certo? Mas às vezes, também o pai dela dizia assim, Helena, você é muito pequenina para fazer uma coisa dessas. Onde já se viu uma menina do seu tamanho ficar brincando num galho de árvore tão alto assim? Desça já daí, senão você pode cair. Aí, Helena achava que era mesmo uma bebezinha. E não podia fazer nada sozinha. E agora, qual o tamanho que você acha que ela tem? E era sempre assim. Na hora de ir ajudar no trabalho na roça, ela era bem grande. Mas na hora de ir tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo, ela era muito pequena. Na hora que os grandes ficavam de noite conversando no terreno até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora em que espetava o pé com o espinho e queria ficar chorando no colo de alguém, só com um dengo e carinho. Sempre diziam que ela já estava muito grande para ficar fazendo manha. Se ela tivesse um espelho mágico, que nem a rainha, madrasta da Branca de Neve. Bem que podia perguntar, espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? O que será que o espelho responderia nessa hora? Agora, primeiro ano, vamos abrir o nosso livro didático. Lá em matemática, na página 29. Vamos falar sobre medidas de comprimento. Veja como o Marcelo fez para conferir se o teclado do computador da sua irmã cabe em sua mesinha. Ele usou três lápis para medir o teclado. Mas, será que se ele usasse a régua, ele conseguiria medir também? Sim, né? Com os mesmos lápis, foi verificar se o teclado caberia na sua mesinha. Agora, diga aí, o teclado cabe na mesinha de Marcelo? Sim ou não? O teclado é maior ou menor que a mesinha? Responda na linha abaixo. Música Música